O meu nome é Pobre Dome, para a Bíblia, 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 para a Bíblia. O meu nome é Pobre Dome, para a Bíblia, para a Bíblia, para a Bíblia, para a Bíblia. O meu nome é Pobre Dome, para a Bíblia, para a Bíblia, para a Bíblia, para a Bíblia. O meu nome é Pobre Dome. O meu nome é Pobre Dome, para a Bíblia, para a Bíblia.